Boa tarde meus amigos, estou aqui no Parque das Flores Loteamento Dá uma volta por aqui, já estou fazendo construções aqui no bairro Tem várias casas já construindo aqui no bairro O empreendimento é grande Os terrenos são grandes, olha o tamanho disso aí Tem uma área verde aqui, preservada Aqui é a última rua do Loteamento Como choveu muito aqui tem bastante, tem muita terra aqui O banco aqui é fresquinho, não é tão quente É, não é Braia? É O parquinho também está para afundar Vai afundar Vai afundar o parquinho? É Vai afundar, olha Quem tiver interesse, olha Loteamento, Parque das Flores Tem bastante construção já O parquinho É Para a área verde Cotou 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 Lá em cima o Jardim Pacaembu Escreva o canal, deixe o like Deixa o like Mandar um abraço para todos os inscritos Quem não é inscrito, se inscreva Faz esse favor, se inscreva Fortalece o canal Deixa o like Compartilhe Faça comentário Você conhece aqui a região, o loteamento Mandar um abraço Para os meus amigos, o Cabral Na TV Cabral News A irmã de Tinha O Ricardo O Marcelo Meus pais, meus primos Todos os parentes Manda um abraço a todos Está vendo pessoal como é o loteamento Está bonito para chuva Acorda pego Acorda pego Está tudo dividido já as quadras Está bem, já completaram as árvores aqui Está bem arborizado Só falta crescer Estão novinhas ainda as árvores Abre, abre, abre É isso aí pessoal Quem quer vir para o interior Uma boa opção Um lugar muito bom o interior Tatuí Interior de São Paulo Está bem estruturado Tem calçado Tem as guias O barco Olha só construindo aí O anoteamento O barco O barco O barco O barco Esse aqui futuramente Vai valorizar muito Olha o quero quero O passarinho E aí Bras Você vai brincar com os passarinhos? Eu vou Você vai comprar Com o passarinho? Com o passarinho? As parcelas são baratas 600 e poucos reais O que é financiar Cabe no bolso Lá de lá, onde tem aquela academia ali Ali é a Joia de Santa Rita E lá na frente É o Gardim Paquembu Tá vendo pessoal? Muito bom a região aqui Olha o Outdoor Uma parte nova que tá lançando Muito legal aqui Tem umas plantas bonitas aqui Mais escorregador Mais escorregador Tchau 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 Aqui Aqui já é a entrada do Paquembu Tchau Tchau Tem um playground aqui Playground Do outro lado Do outro lado do Jardim da Marque das Flores E aqui é a creche nova que estão fazendo Tá em obras Creche Paquembu Um Tchau 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 É isso aí pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, faça um comentário aí Fala se vocês moram aqui na região, qual cidade vocês moram Lá debaixo é o Jardim Gramado, é só chakras lá É muita chakras lá Tá vendo pessoal, a região lá debaixo é Jardim Gramado, é chakras As chakras, eu tenho um vídeo lá nessa região aí Olha que lugar tranquilo, só o barulho dos grilos, dos pássaros Muito legal aqui Quem gosta de verde, ar puro, aqui é o lugar ideal Com essas lindas imagens, vou encerrando o vídeo, tá bom? Abraço pessoal, até o próximo vídeo aí Deus abençoe a todos Tchau 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 Tchau